De segunda a sexta ao meio-dia, assista o Jornal Antares. Joelson Jordani traz pra você notícias de cultura, política, esporte e entrevistas. Nossa equipe de reportagem sempre preparada com os fatos mais importantes da nossa cidade, do nosso estado e da nossa gente. Jornal Antares, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Antares, canal 2. Jornal Antares